Ai gente, chegamos. Eu acabei de chegar, do jeito que a gente chegou da mudança. Eu vou gravar esse vídeo assim mesmo. E essa é minha casa nova. Gente, sejam bem-vindos a nossa casa nova. Essa aqui é a nova cozinha. Vem aqui, meu espertinho. O Jack está gravando. Vai ficar bem estilo vlog mesmo, eu estou descabelada. Essa aqui é a nossa geladeira, que tem... Olha, bastante armário. Coisa que eu não tinha ainda, né gente? Não tinha muito armário, mas a gente se virava como estava. E olha o tamanho dessa geladeira. Eu gostei porque ela tem essa divisão e ela não é tão funda. Então eu vou conseguir organizar bastante aqui. Aqui é o freezer. Ah, é. Aqui é o freezer e aqui... Ah, a geladeira não é tão grande. Mas está ótimo, nossa. Tem várias prateleiras. Fiquei bem feliz. Sempre quis uma geladeira de duas partes da Xuxi. E aqui são os armários da cozinha. Olha, tem bastante armário. Eles são bem altos. Ó, nem vou conseguir alcançar aqui. Só com uma cadeirinha. Tem bastante prateleira. Aqui é maravilhoso. Caraca, tem bastante. Nossa, fogão novo. Forno. Aqui temos o micro-ondas. É grandinho até. Bem legal. O que que temos aqui? Também. Aqui tem uns gaveteiros. Deixa eu ver. Mais gavetas. Mais gavetas. Como vocês podem ver, eu preciso fazer uma limpeza. Não está limpo. E aqui a gente tem o lixo. Olha, o Jack comeu um McDonald's sem mim. O Jack já estreou o lixo. E aqui é o armário embaixo da pia, para a gente colocar os produtos de limpeza e tudo mais. Gostei. Ah, eu gostei disso daqui. Olha, tem LED. Eu não tinha visto isso. Que massa. Nossa, bem legal. Bem moderno, hein? Bem moderno. E aqui a nossa máquina de lavar louça. Gente, isso aqui, ó. Meu grande amor. Tenha uma dessa em casa, tá? Se você puder. Porque olha, eu e o Jack a gente nunca mais discutiu por conta de louça, por conta da máquina de lavar louça. Olha, resolveu 100% dos nossos problemas. Isso aqui é uma mão na roda. Olha que gaveta enorme. A gente tem essa ilha. E eu amei, porque a gente vai conseguir colocar as duas banquetinhas aqui atrás, ó. Essa ilha. Vou sentar aqui, ó. Vou ver. E assistir a TV ali, ó. Adorei. Então aqui tem os gaveteiros, não dá para abrir aqui, não vou abrir. E aqui vai estar a nossa sala. Aqui é uma lareira que não é de verdade. Como fala? Lareira fake. É uma lareira fake. Deixa eu ver se ele... Ó. Gostei. Aí aqui é a janela. Não vai dar para ver lá fora, porque está escuro. Mas aqui eu não tenho mais aquela vista maravilhosa, né? Da cidade. Eu tenho a vista para o morro e para o quintal das pessoas. Não dá para ver. Não dá para ver. Tem um plástico aqui que eu pedi para eles tirarem, que eles ainda não tiraram. Espero que eles tirem também. Aí aqui tem o heater, que não pode ficar assim, que é bastante frio. E o que eu gostei mais ainda é que o teto é bem alto. E eu acho isso bem bonito e moderno. Aí aqui vem comigo. Tá ficando bom? Uhum. Aí aqui é o nosso quarto. Aqui é o nosso quarto. Ainda não decidi onde vai ficar o quê. Então eu vou ver com o Jeff. E aqui eu vou colocar uma cortina. E o quarto também tem um teto bem alto. Talvez eu vá colocar a cama ali. E aqui eu vou colocar uma cômoda. E aqui é o nosso closet. Anário, né? Uhum. Então aqui tem um cabideiro. Aqui vai dar para colocar umas cestinhas organizadoras. E eu ainda devo colocar algumas gavetas aqui. E ainda não decidi o que eu vou fazer. Mas até aqui é ok. Até que é grandinho. E o quarto é grandinho também, ok? Vai dar para colocar a minha cabeceira. Vai dar para colocar o espelho que eu quero. Então, tá? Deixa eu ver. Ainda aqui embaixo nós temos mais um cabideiro. Então aqui provavelmente a gente vai colocar as nossas roupas que a gente chegar da rua e tudo mais. Dá para colocar os nossos sapatos aqui também. E aqui eu devo colocar algumas cestinhas organizadoras. Aí tem esse espaço bem legal aqui embaixo. Eu ainda não decidi o que eu vou fazer. Mas vocês vão acompanhando. Talvez coloque uma flor, uma planta aqui. E esse é o nosso banheiro. Eu achei o banheiro bem grande. É um banheirão. E eu amei porque a gente tem... Mostra aqui, Jack. A gente tem esse espaço. Um gaveteiro e ele já tem as divisórias. Tá faltando uma divisória aqui. E tá faltando umas aqui também, mas eu não sei se vem. E aí tem esse espaço aqui que eu vou colocar as cestinhas e também nossas toalhas. E aí temos o chuveiro com a banheira. Eu amei esses detalhes em preto, que eu acho bem moderno. Achei bem bonito. E é tudo muito clean, tudo muito claro. O chão também eu gosto bastante. É um piso que é cinza clarinho, mas ele não demonstra tanta sujeira, sabe? Dá uma disfarçada. Não que eu não limpe, mas ajuda. Aqui eles vão instalar as nossas máquinas de lavar que ainda não chegaram. Provavelmente vão chegar essa semana, Jack? Na outra. Na outra semana. Então eu ainda não vou ter máquina de lavar essa semana. Vamos ver como que vai ser. É máquina de lavar essa semana. E aí eu amei porque é como se tivesse um primeiro andar. E aí você sobe as escadas. E eu e o Jack a gente pensou, dava como se fosse pra um quarto mesmo, só que não tem porta. Mas eu e o Jack a gente pensou no escritório dele aqui. Daí a mesa dele seria assim, né? E aí ele ficaria virado pra cá. Deixa eu mostrar aqui. Aqui a gente tem mais um cabideiro. Um storage. Eu achei bem bom, ó. Ele é bem largo. Vai caber bastante coisa. Eu acho que a gente vai colocar as nossas malas aqui. As nossas coisas que a gente trouxe de Dudley, né? Nossas malas. E aí o último que é o banheiro. Mais um banheirinho. Mais um banheirinho. Esse aqui é menor. Um só. Esse aqui é menor. E aqui também tem... Só que pra abrir... Pra abrir você tem que entrar. E aqui também tem um... Um gaveteiro. Que é igual ao de baixo. Eu gostei bastante desses detalhes em preto. E a pia é grandona. Achei bem bom. Basicamente é isso. É tudo muito clean. Nós somos os primeiros moradores dessa casa. Parece que eles já estavam esperando a gente. Sabe? É... Foi a primeira casa que a gente viu. A primeira não. Foi a segunda casa que a gente viu. E eu entrei e falei... O Jack é essa casa. O Jack é essa casa. Eu amei. E ele ficou... Não tanto flexível em aceitar a proposta. Porque era um pouco mais acima do nosso orçamento. Sabe? Mas no final deu tudo certo. A gente fechou o contrato. Eles nos aceitaram. Foi um pouquinho chatinho. Foi um pouco chatinho na negociação para aceitar. Porque nós não temos o histórico de crédito aqui. A gente acabou de chegar. Mas aí a gente adiantou alguns aluguéis. E aí eles nos aceitaram. E essa casa agora é nossa. Era a última casa que eles tinham para alugar. E eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. E agora vocês vão me ver aqui. Vão ver como que vai ser a nossa decoração. Os móveis. A gente ainda não comprou. Mas a gente deve comprar tudo aos poucos. Porque essas coisas gastam, né? Então a gente vai comprar aos poucos. Também é Black Friday nesse mês. Então a gente está torcendo para que os preços estejam melhores. E a gente está monitorando e fazendo várias pesquisas também. E a gente decidiu morar em New Jersey. Aqui no estado de New Jersey. Daqui de casa até Manhattan. Que é Nova York. Dá 25 minutos de ônibus. Então está super perto. E aqui é bem mais tranquilo. Os preços são meio melhores. Uma casa desse tamanho em Nova York. Eu não conseguiria achar por menos de 3, 4 mil dólares. Não tem condições. E também está bem perto do trabalho do Jack. Que tem acessibilidade de ônibus. De transporte. O que é excelente. E a gente está muito feliz de mudar. Eu estou podre. Agora eu vou... Provavelmente vocês já vão ter visto esse vídeo. Mas eu vou lá descarregar o caminhão. E trazer tudo para cá. E é isso, gente. Eu espero que vocês acompanhem a nossa aventura. Agora vai ter a compra dos móveis. O tour da loja dos móveis. Tudo. E eu espero que vocês estejam gostando. Se vocês não me seguem no Instagram. Eu sempre vou postando lá uns spoilers. O que vai acontecendo em tempo real. E me seguem lá, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram. Clique em gostei. Compartilha. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo. E fiquem com Deus. Um beijo. Um beijo. Um beijo.